E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu vou te mostrar quais são os salários e benefícios pagos pelo Banco Itaú. Isso mesmo, eu vou te mostrar um tutorial incrível. Mas antes eu tenho que te informar, eu já fiz aqui no canal Atualizo como fazer para se candidatar nas vagas de empregos dentro do Itaú. Todas as vagas de emprego, como achar o trabalho conosco, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo o linkzinho para te levar direto para o site ou se não, no final do vídeo vai ter umas imagenzinhas, umas capas de imagens de vídeos, que é o vídeo, o tutorial que eu fiz completo. Vai ser muitas informações que vão ser bem relevantes e vão ser muito boas para te estar procurando mesmo se candidatar nas oportunidades de emprego, tá bom? Vamos lá então. Banco Itaú. Vinícius, que site é esse? Glassdoor me explica. Bom, o Glassdoor, como eu explico em todos os vídeos, é uma rede social de funcionários. Os funcionários fazem cadastros dentro desse site e deixam o parecer deles sobre a empresa. Eles falam sobre como é trabalhar dentro do Itaú, quais os salários que pagam, enfim. Então a gente consegue ter um norte, a gente consegue ter uma noção do Itaú no ponto de vista do funcionário. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada agora aqui nas avaliações, primeiro momento. A gente descobre que o percentual é altíssimo, 91%. É muito difícil ser muito baixo, porque o banco, o que além de todo o processo de trabalhar em banco, que é muito agradável, trabalhar dentro de uma agência física, de terno, de roupa social, atendendo pessoas, é legal. Tirando a parte de pressão de metas, essa é uma parte muito importante de ser destacada. O banco, ele tem um percentual de metas muito alto para ser atingido sempre. Mas, em contrapartida, ele paga muito bem. Horas, oito horas por dia, ele cumpre todos os benefícios certinhos. O vale de alimentação é altíssimo. Então, isso tudo entra no contexto de ser muito bom trabalhar em banco. Mas vamos dar uma olhadinha agora aqui nos salários. Quais são os salários que realmente o Banco Itaú paga os seus funcionários? Só vou colocar aqui mensal, porque sempre entra como anual. Vamos lá. Estagiário, 2,700. Olha, eu já trabalhei de estágio em banco, tá? Há uns 2008. Ixi, faz tempo, gente. Então, na época, ganhava 676, já era um bom salário. Olha hoje, o salário de um estagiário, 2,700. É muito alto, sem falar no vale de alimentação. Então, realmente, os bancos, eles têm esse negócio de pagar muito bem. Isso proporciona muita demanda para pessoas procurando trabalhar em banco. Analista pleno, 8 mil. Analista júnior, 5,500. Gerente, 8,500. Agente comercial, 13,800. Agente de negócio, que é o mesmo comercial. Olha, estágio, 2,700. Analista, 6,000. Analista sênior, 10,800. Caixa, 3,800. Gerente comercial, 7,5. Jovem aprendiz, 1,200. Gerente de relacionamento, tem que ver se é pessoa física ou jurídica. Mais 7,300. Coordenador, 17,000. Gerente de relacionamento, Uniclass. Aqui já tem uma categoria, que é a Uniclass, que é a mais que o gerente. Ela é pessoa física de pessoas que recebem mais de 5,000. Analista de sistema pleno. Engenheiro de... Opa, não falei o valor. 9,800. Engenheiro de software, 9,400. Tá, e qual é esse salário? Eu não expliquei para vocês o que significa 9,400. Se é o líquido, é o bruto. É assim, ó. Esses salários, como é que são calculados os salários do Glassdoor? É para ser o salário ofertado. Não é o que tu vai receber líquido. E aquele líquido vai chegar ao teu contra-cheque. É o primeiro salário que aparece. É a remuneração base. Onde é somado e acrescido os valores para formar o salário líquido. Então, é para ser o salário base, mas às vezes não é, tá, pessoal? Analista de sistema júnior, 14,000. Um ganha 14, outro 7. Às vezes oscila, depende do tipo de nível também, né? Gerente geral, 12,000. Ó, PJ. Pessoa jurídica de empresa, 7,400. Assistente comercial, 4,5. Treine, 8,200. Engenheiro de software, 9,000. Um bancário, 4,000. Gerente de relacionamento personal IT. É uma categoria a mais que o Niklas. É mais para VIPzão mesmo. Já é 9,000 reais por mês. Agente de negócios de caixa. Gerente operacional. Gerente de conta, 6,700. É, agora mesmo os mesmos salários. Ó, gerente, ó, nível 3. Aí tu viu que dependendo do nível de gerenciamento vai fazer, aumenta, tá? Gerente geral comercial, 12,000. Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro. Atendente comercial. Coordenador de TI, 20,000. Assistente de gerência, 4,800. A gente... É, agora mais ou menos os mesmos salários de sempre. Vou dar uma olhadinha agora nos benefícios. Vamos ver se eu consigo descobrir qual é o valor do vale alimentação, pessoal. As pessoas comentam aqui, às vezes a gente acaba tendo o valor. Ó, PLR muito boa. Plança último, fraquíssimo, com alta co-participação. Muita tecnologia, novador interativo. Ó, descontos na tarifa bancária. Todos os benefícios incluídos, além de décimo quarto salário e dobradinha. Vamos ver aqui. Não. Quero ver se mostra... Ah, às vezes o problema disso é que às vezes esse site, ele buga. Ó, viu? Ele bugou. Vamos ver se eu consigo entrar na página 3 agora. Não, bugou. Então, provavelmente vai ser bem difícil a gente conseguir descobrir os vales da alimentação. Deixa eu clicar aqui, ó. Vantagens e benefícios, vale alimentação. Vamos ver se aparece. Ó, dois minutos com a participação. Vamos ver se vai... Ó, consegui ir pra outra tela. Vale alimentação e refeição são muito bons. Gente, que eu saiba, tá? A média de vale alimentação ou refeição é R$1.800 a R$1.600 por mês. Ó, tá aqui. Vale refeição e alimentação R$1.948, gente. É altíssimo o benefício que paga. R$1.900, porque, na verdade, a maioria dos gerentes de banco, eles têm que trabalhar e comer na rua. Então, claro, eles estão lá de terninho e tal. Eu tenho que comer em lugar bom, né, pessoal? Então, R$1.900, isso aí dá mais ou menos R$2.100, R$3.000, dá uns R$60 por dia. Empresa excelente pra trabalhar. Ó, vantagem. O pacote de benefícios é bem completo. Desvantagem. O preço de equiparação do VR para com o Itaú. Não, a questão do teu VR, o desconto que vai ser, né? Ó, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos de farmácia, assistência de hidrotológica, assistência médica. Ótimo benefício que é maior que acima do médico. É, realmente, os benefícios do banco é infinitamente maior que os que a gente conhece no dia a dia de qualquer tipo de trabalho que tu vai ter. Ó, então, plano de saúde, VR, VA, vale transporte, participação dos lucros, auxílio creche, seguro de vida, plano de previdência e diversos benefícios para funcionários dependendo do seu cargo. Então, realmente, é muitos benefícios que lhe dão, ó. Benefício de categoria bancária, ó, ex-advogado, vale alimentação 799 e vale refeição de 46 reais por dia, incluindo vale alimentação de quase 800 reais. Realmente, os benefícios são bem acima, vale muito a pena tu tentar, descobrir como fazer para entrar no Itaú. Então, eu faço o seguinte, dá uma olhada aí nos vídeos que eu vou deixar no final desse vídeo e tenta entrar no mundo bancário que é muito legal e paga muito bem, né, pessoal? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, só peço uma pequena gentileza, deixa o teu likezinho, inscreve no nosso canal, não vai te custar nada e para nós, atoriza é fundamental. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.